Começando mais um vídeo aqui no Torrada, eu sou a Luanda Gazzoni e antes de começar a receita de hoje eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de vídeo novo. Hoje eu vou ensinar uma receita que eu sempre faço em casa, que minha mãe fazia em casa, que é uma carne assada com cogumelos e batatinhas assadas para acompanhar. Vamos começar pelas batatas. Você vai cortar em quatro, no formato de uma canoinha. Essa aqui ficou muito grande, cortar na metade porque se não as outras vão assar e ela vai ficar crua, porque ela é maior. Colocar numa assadeira com azeite, sal e os dentes de alho com casca mesmo inteiro. E eu estou usando esse temperinho de ervas. Você pode colocar orégano ou qualquer outro temperinho seco que você quiser. E leva no forno a 180 graus por mais ou menos uns 50 minutos. Fica sempre de olho para elas não queimarem, elas precisam ficar douradinhas. Hora de fazer a carne. Vamos usar uma peça de fraldinha bem grande e alta. Passar sal, mas esfregar bastante assim o sal para ele entrar na carne. Mostarda de Dijon. Eu gosto da Dijon porque ela é mais picante, mais temperadinha e tem um lance aí na mostarda de Dijon. Vamos levar para uma frigideira com azeite. A frigideira tem que estar bem quente. A gente vai selar a carne. Selar é quando você dá uma fritada bem rápida dos dois lados da carne para ela fazer uma camadinha por fora e depois ela vai terminar de assar no forno. Então não é para deixar muito tempo. É coisa rápida mesmo de um minutinho de cada lado com a panela bem quente. Reserva a carne, cogumelos. Na mesma frigideira que você fez a carne, que já está com gostinho, um pouquinho de gordura. Joga os cogumelos Paris inteiros. Óleo de gergelim e um pouquinho de shoyu. Esses cogumelos ficam muito incríveis, juro. Passa os cogumelos para uma assadeira e coloca a peça de carne por cima. Alecrim fresco por cima da carne, espalha um pouquinho por cima dos cogumelos e forno. Forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 50 minutos também. Fica de olho na carne para ela não passar demais e não ficar muito seca. Ela tem que ficar suculenta e vermelhinha por dentro. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu estou muito feliz. Acho que é a primeira vez que eu faço uma receita de um jantar completo, com prato, acompanhamento aqui no canal. Então quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de receita, comenta aqui o que mais eu posso fazer. E na próxima vez eu vou dar uma olhada e pegar suas sugestões. Quem ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever, tá bom? Beijo e até semana que vem. Pronto.